Então o Johnny vai ter uma entrevista agora, uma entrevista, vou entrevistar o Johnny, mas antes de entrevistar o Johnny, o Johnny que é o maior, era aí, era aí, se eu sei cantar, claro que sei cantar, então eu sou Johnny e vou-vos cantar uma música. Johnny's be good tonight, yeah, so don't, don't worry, Johnny's be good. Se eu já fui, se eu gosto de esporte, claro que eu gosto de esporte, eu fui, eu joguei sempre, se eu joguei sempre a Boisa, se eu joguei muito, joguei junto a linha, um talinha, um talinha, um talinha, onde passava o cowboy, era o maior, claro, claro. Se eu já fui casado, eu, casado, Johnny, claro que não, o Johnny não pode casar, o Johnny tem muita gaja, tem muita musúmia, tem muita gaja, tem uma ganda mangueira, uma ganda nopa, é para sempre para cascar as gajas. Mas, se há projetos para o Johnny, tem muita gaja, tem muita gaja, tem muita gaja, mas também um gaja não pode ter muita gaja, porque um gajo depois passa a ser idiota, foda-se, esse é o Johnny, eu não posso ser um idiota. Se publicam-me no Facebook a falar da minha nopa, é que normal, eu casco as gajas, eu casco tanta gaja, aquela fica maluca, é lindo-delas, é lindo-delas, é lindo-delas. Olha, se eu me importo que as redes sociais, então põe a minha vida, é uma rede social, eu sou Johnny, eu sou Johnny, tem que estar nas redes sociais, olha, caralho, foda-se. Venham-me dar-me música, se eu sei falar línguas, é que está claro que sei, e falo italiano, tudo bem, ragazza, tudo cosi cosi, e ti piades italiano um pouco, colaboro, ti cigarete de piú. Que é? Franciês, também falo, falo todo, foda-se, eu não falei falar francês, quantas vezes já fui à França, e as gajas, eu olhava para as gajas e dizia às gajas, Tu celeiro-me juro, la primera fois que a gente encontré, tu lhe deixaves ma vie. E a grande dica, elas até tremiam as franceses, e depois levavam-no para o final, e me cavé com moi, e elas até faziam bichas, as totojas das franceses, em Espanha, em Espanha, Espanha é a minha segunda casa, Espanha, maravilhosos. Oi, como estás querido, e que estás moi guapa, mi amor, ai carinho, que me gustas, ai Zé Todd. Na América, na América eu sou uma estrela, mais que o Samuel Jackson, ou outro caixa qualquer. Eu sou Johnny, na estrela. Hey, how you doing? Hey, got a chance, cop a cop of coffee, I need some coffee. You're right, having the money for change, here's what I'm saying. Deziver, Johnny, lev a letra tod. Ik lache liche lache 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 lachum zimzah. I shimsh a lache lameshi. Imzah. I harak bibi a hamzah. Deziver, Johnny, lev a tod. Ik lache 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 que não sei, estás a perceber, Johnny viaja a Potes, até, foste à Alena, viste o Cazellos, como é que me és? Ei, não posso, eu não posso cortar o cabelo, este é o style do Johnny, se o Johnny é como o Sansão e o Dalíblon, cortas o cenário e morres o Power, estás a perceber, pois é, tu não estás a entender a nada, o que é que estás a passar aqui, a entrevistar o Johnny, o maior, eu não acho nada, o que eu acho, é que elas agora querem levar canopa, eu não acho que tem uma boa nopa, elas estão sempre atrás, tipo, parecem moscas, de volta da merda, é o Johnny, é o maior, o Johnny, foi, o Johnny teve uma carreira e já, com os famosos, conheço quase todos, já tive com quase todos, o Bico de Caralho, o C5, o Anselmo Rockes, são todos os meus abelos, os abelos lá de Angola, se eu já fui a Angola, até o claro, já fui, claro que já fui comer um mofete na chicala, já fui à ilha, já fui a Benguela, olha, gosto muito de Benguela, porque quando eu fui a Benguela, não quis regressar, ouve a Praia Morena, fiquei a chorar, ah, mas é, o Johnny conhecia todo,